Uma mudança nos pedágios daqui do estado vai pesar no bolso de quem anda de moto. A partir de amanhã, a cobrança obrigatória também passa a valer para os motociclistas. E a gente vai então até a Praça de Pedágio de Sertãozinho agora, por onde passam em média 30 mil pessoas de moto por dia. Quem está lá e tem mais informações é a Cíntia Mitsumori. Cíntia, com você. Oi Larissa, boa tarde para você, boa tarde a todos. São três formas de pagar o pedágio. Eu vou conversar agora com o presidente aqui da concessionária que administra o texto, Sérgio Santilã. Sérgio, quais são essas formas? Bom, a partir de amanhã se introduz uma nova forma de pagamento, que é um sistema semi-automático, dedicado exclusivamente para motos. Ele é feito com um cartão ou uma pulseirinha. Se aproxima na cabina, ele encosta em uma leitora e a liberação é feita instantaneamente. A diferença é das formas tradicionais que nós já tínhamos, que é o sistema de pagamento em cabina ou o sistema eletrônico automático. Agora, o motociclista pode ir em qualquer cabine também? Sim, a única grande diferença operacional é que ele não estará passando mais pela pista da direita, terá placa sinalizando que ele vai se deslocar à sua esquerda, onde terá uma pista exclusiva para motos. No entanto, ele pode pagar em qualquer cabine manual também. Quer dizer, isso é um alerta até para o motociclista que está acostumado a sempre se dirigir para a direita. Exatamente. Por 20 anos, o motociclista sempre passou pela faixa da direita, uma faixa exclusiva para motos. Agora, ele terá que se deslocar para as cabinas ou, eventualmente, terá uma pista exclusiva só para motos em seu atendimento. E quem quiser optar por esse sistema aqui é de grava? Sim, será gratuito. Nós estaremos colocando quatro postos de atendimento ao motociclista. Será feito um cadastro muito rápido, muito simples, e será distribuído de graça ou a pulseirinha ou, eventualmente, o cartão. Ok, obrigada pela entrevista. Lembrando que aqui na nossa região são quatro praças de pedágio. Sales Oliveira, Itoverava, Pitangueiras e aqui em Sertãozinho. O valor cobrado é sempre metade do valor dos carros. Aqui nessa praça, R$ 2,90 na ida e R$ 2,90 na volta. Larissa? Comigo aqui no estúdio, Cíntia. Muito obrigada, bom trabalho para você.